Olá pessoal, nesta aula abordaremos o assunto Internet das Coisas. O assunto abordado será apresentar conceito sobre Internet das Coisas e em seguida iremos mostrar na prática como é o desenvolvimento de sistemas embarcados com tecnologia de Internet das Coisas. Existem várias definições para Internet das Coisas e uma delas é Internet das Coisas é a comunicação, interação entre máquina e máquina, comunicação M2M ou machine to machine. Se é uma comunicação entre máquinas, há mínima ou nenhuma intervenção de humanos nesta comunicação, nesta conversa entre as duas máquinas. Mas quem que são estas máquinas? Podem ser relógios, eletrodomésticos, carros, uma máquina agrícola, um computador, um celular, um servidor, um tablet, um vante, um robô, um sensor, um atuador. Todas estas máquinas são as coisas do nome Internet das Coisas. E é óbvio que nem toda máquina pode ser uma coisa da Internet das Coisas. Esta máquina, para ser usada a Internet das Coisas, ela precisa de ter um nome e endereço na Internet. Então, é essencial que esta máquina tenha a capacidade de se conectar à rede mundial de computadores. Esta máquina precisa ter a capacidade de enviar e receber informações. Se esta máquina recebeu uma informação, ela tem que ter a capacidade de interagir e responder a esta informação. E para que tudo isso seja possível, esta máquina tem que ter uma unidade central de processamento. Ela precisa ter a capacidade de processar dados. Usando a Internet das Coisas, então, nós conseguimos compartilhar informações, enviar comandos em tempo real, sem a interferência da distância entre as duas máquinas, os dois dispositivos. Então, nós podemos ter duas máquinas nos dois extremos do planeta. E essas máquinas se interagem em tempo real, fazendo o compartilhamento e o envio de comandos. Pensando em aplicações de Internet das Coisas na agricultura, no setor do agronegócio, nós podemos pensar nos seguintes exemplos. Num primeiro exemplo, nós temos uma colhedora de grãos com monitor de produtividade. E essa colhedora tem um sistema de telemetria. Com isso, a colhedora faz a colheita. Ela mede a produtividade em cada ponto da lavoura, em cada região da lavoura. E envia esses dados de produtividade em tempo real para um servidor, para a nuvem. Com isso, o usuário que está monitorando a operação consegue, em tempo real e de forma remota, verificar todas as informações sobre esta colheita. Num segundo exemplo, nós temos um pivô de irrigação inteligente. Esse pivô contém o seu sistema próprio e esse pivô conversa com os sensores de umidade que estão dispostos na área a ser irrigada. Por meio dessa interação máquina-a-máquina, o sensor de umidade envia informações para o pivô central da umidade daquela região da lavoura. E com base nessa informação, o pivô toma a decisão. Se precisa irrigar naquela região e se precisa, qual que vai ser a lâmina d'água adotada. Então, nós conseguimos fazer um sistema autônomo de irrigação com aplicação com irrigação em taxa variável. Ainda referente ao solo, nós podemos ter sensores de solos diversos. E esses sensores mandam informações em tempo real das condições físicas e químicas do solo para um servidor. E do outro lado, o usuário desse sistema consegue monitorar em tempo real as propriedades daquele solo. Na área de bovicultura, nós podemos ter sensores conectados nos animais e esses sensores enviam também para um servidor todas as informações de interesse sobre aquele animal, os seus sinais vitais, a posição dele na pastagem e qualquer outra informação que seja de interesse. E uma última aplicação está relacionada ao monitoramento de produtos. Então, em um transporte de um produto qualquer, nós podemos rastrear esse transporte. Nós podemos ter um sensor GNSS nesse caminhão. Então, nós conseguimos monitorar em tempo real a rota desse caminhão. Se for um produto que depende de refrigeração, nós podemos monitorar a temperatura de armazenamento dessa mercadoria. Nós podemos ter etiquetas de RFID para monitorar onde essa carga está passando em um sistema logístico. E vários outros exemplos possíveis. Em todos eles, vocês observam que a máquina ou o sensor, então, precisa ter a capacidade de se conectar à internet. Com base nisso, nós conseguimos fazer um compartilhamento de informações sem a necessidade de um humano para a inserção, para a alimentação manual de um banco de dados, onde essas informações serão armazenadas. E uma vez armazenadas, elas podem ser analisadas e utilizadas para tomada de decisão. Neste diagrama, é apresentado o ecossistema de internet das coisas. E esse ecossistema é composto de cinco camadas. Uma primeira camada é a camada da percepção, onde nós vamos ter componentes físicos, os herders, que vão coletar informações e vão interagir com o ambiente. Então, nós temos, nesta camada, um celular, um smartphone, um computador, um tablet, um carro, um sensor de internet das coisas, um atuador de internet das coisas, uma etiqueta de RFID. Então, nessa camada estão os componentes físicos que nós usamos. Numa segunda camada, nós temos a camada de conexão. Então, nós temos o Wi-Fi, rádio frequência, 3G, Bluetooth e qualquer outro sistema que nos permite enviar informação de um ponto para o outro. Na terceira camada, nós temos a parte de armazenamento dos dados, processamento de informações e tomada de decisão. Então, é nessa camada, onde nós vamos armazenar os dados em um banco de dados, nós vamos analisar esses dados e nós podemos ainda usar algum sistema de inteligência artificial para analisar esses dados e tomar decisões autônomos, ou seja, decisão sem a intervenção ou com mínima intervenção de um humano. Na quinta camada, nós temos a aplicação, ou seja, nós vamos utilizar a internet das coisas para resolver um problema da humanidade. Então, uma aplicação de internet das coisas pode ser cidade inteligente, nós podemos ter um sistema de transporte inteligente, nós podemos ter um hospital inteligente, e nós podemos ter uma fazenda inteligente. E na quinta camada, nós temos a camada dos negócios. Então, uma empresa, uma instituição, uma organização vai utilizar a internet das coisas para aumentar a sua lucratividade, para aumentar a sua produtividade, para aumentar o desempenho, a eficiência do seu sistema, ou também vai utilizar a internet das coisas para tornar o seu processo produtivo mais sustentável, que agride menos o meio ambiente. Fazendo uma analogia deste diagrama do ecossistema de internet das coisas e o assunto que nós abordamos nessa disciplina, nós podemos afirmar o seguinte. Nessa camada de percepção, estaria os sensores e as placas, as plataformas que nós vimos na disciplina. Então, aqui estaria o Arduino, ESP32, Bigobone, ResperiPi e todos os sensores que nós vimos. O módulo GNSS, um sensor ultrassônico, um sensor de temperatura, uma bússola, um acelerômetro. Na segunda camada, estaria o Wi-Fi e o Bluetooth que nós usamos na aula de ESP32. Nesta aula, na parte prática, nós iremos abordar bastante a terceira camada, que é a camada de armazenamento e análise dos dados. Então, nós podemos afirmar que, para nós desenvolvermos um sistema embarcado com tecnologia de internet das coisas, nós precisamos de um sistema para armazenar, analisar e visualizar os dados. Nós temos duas opções para isso. Primeiro, é utilizar plataformas de armazenamento, análise e visualização para IoT que já estão prontas. Então, basta nós utilizarmos essas plataformas. Podemos usar a FingSpeak, a Blink e várias outras plataformas para IoT prontas. E essas plataformas, na maioria delas, são totalmente compatíveis com Arduino, SP32, Raspberry Pi e BeagleBone. Uma outra opção é criar sistemas próprios, utilizando arquitetura e tecnologia diversa. Para isso, nós precisamos ter um mínimo conhecimento em desenvolvimento web, em programação web. Para criar sistemas próprios, nós podemos utilizar serviços de hospedagem compartilhado gratuito. Por exemplo, podemos usar o 000WebHost, podemos usar o RORUCO. Inclusive, o RORUCO permite executar programas Python no servidor. Nós podemos usar serviços de hospedagem compartilhado comercial. Então, são serviços pagos. Então, nós precisamos mensalmente ou anualmente pagar para utilizar esse serviço. Nós podemos utilizar serviços de hospedagem virtual privado. Nós podemos utilizar o serviço de computação em nuvem, ou o Cloud Computer. Por exemplo, o serviço da Google, o da Microsoft e o da Amazon. Nós podemos ter um servidor próprio e podemos utilizá-lo. E, em uma fase inicial de testes, nós podemos transformar o nosso computador pessoal em um pequeno servidor de testes. Para isso, basta utilizar programas como o XAMPP e o UAMPP. Então, é uma boa alternativa para fazer testes iniciais com Internet das Coisas. Na nossa aula prática, nós vamos desenvolver dois sistemas embarcados com tecnologia de Internet das Coisas. E nós vamos usar duas arquiteturas diferentes. No primeiro exemplo, nós vamos usar o DHT-22, um sensor, para medir temperatura e umidade do ambiente. Esse sensor estará conectado à nossa placa ESP32. A ESP32 estará conectada à rede mundial de computadores, utilizando Wi-Fi, utilizando rede sem fio, com o intermédio de um roteador. Também conectado à rede mundial de computadores, nós vamos utilizar um servidor. Esse servidor terá três funções. Primeiro, esse servidor vai ter um banco de dados MySQL. MySQL é uma tecnologia de banco de dados. E nós vamos usar esse banco de dados para guardar informação de temperatura e umidade, que foi medida pelo DHT-22. E esse servidor vai executar dois programas em linguagem PHP. Um primeiro programa PHP para receber as informações, os dados que foram enviados pelo ESP32. E um segundo programa que vai mostrar esses dados que estão armazenados no banco de dados MySQL. PHP é uma linguagem web. Então, esses programas PHP serão como se fossem sites. Então, nós vamos acessar esses programas da mesma forma que nós acessamos um site. E para acessar um site, nós precisamos de um domínio. Por exemplo, os sites das universidades, por exemplo, o fv.br, o ufsj.br, o ufs.br e o ufcg.br são domínios que nos permitem acessar os sites das respectivas universidades. E esses sites das universidades estão em um servidor próprio. Nessa aula, eu vou utilizar um domínio meu, um domínio particular, que é o andrecoelho.xyz e também vou utilizar um serviço de hospedagem pago, que eu utilizo para testes, para desenvolver os sistemas embarcados que eu desenvolvo nos meus projetos de pesquisa. E para finalizar esse sistema embarcado, nós temos a parte do usuário desse sistema. Então, o usuário, por meio de um navegador, o Google Chrome, por exemplo, ele vai acessar esse banco de dados e vai verificar as informações de temperatura e umidade do ambiente que foram medidas pelo DHT22. Então, nós podemos ter esse sensor DHT22 instalado aqui na minha sala, por exemplo, e qualquer um de vocês, localizados em diferentes parques do país, podem consultar em tempo real e forma remota qual está sendo a temperatura da minha sala. Fazendo um comparativo desta aula com aquela aula de ESP32, naquela situação, vocês lembram que o ESP32 era o servidor do sistema de IoT. Lá naquela aula, nós usamos a ESP32 e o celular, onde que a ESP32 era um servidor, então ela mantinha um site. O meu celular, naquela ocasião, era o cliente e, como sendo cliente, ele acessava esse site e, acessando esse site, ele ligava e desligava o LED. Aqui não. Nesta aula, a ESP32, ela simplesmente vai ser um cliente, Então, ela vai acessar um site, uma página web, que está armazenada no servidor. Do ponto de vista computacional, esta arquitetura aqui é mais interessante, porque hospedar um site requer um certo esforço computacional. E como a ESP32 tem um processador limitado, ela não teria capacidade de armazenar um site pesado, ou armazenar um banco de dados muito grande. Então, sempre é interessante termos como servidor um computador com uma maior capacidade de processamento. E a ESP32, ou qualquer outra plataforma, simplesmente na modalidade cliente, então ela simplesmente acessa esse site e, com isso, ela faz o envio ou recebimento de informações. No segundo sistema embarcado, com IoT, que iremos desenvolver, nós vamos usar, novamente, o DHT22 para medir temperatura e umidade ambiente. Porém, o DHT22 estará conectado à Raspberry Pi 3. E nessa Raspberry Pi 3, estará sendo executado um programa em Python. E nesse programa, nós vamos usar o conector MySQL Python. Esse MySQL Python Connector é um pacote Python que nos permite comunicar com um banco de dados. Então, essa Raspberry Pi 3 estará conectada à rede mundial de computadores, utilizando uma rede sem fio. E essa Raspberry Pi vai conectar diretamente ao servidor. Nesse servidor, nós não teremos um programa PHP. Nós teremos, simplesmente, o banco de dados MySQL. E, utilizando este pacote, a Raspberry Pi enviará os dados de temperatura e umidade diretamente para o banco de dados MySQL. Na arquitetura anterior, nós não estamos utilizando um MySQL Connector para C++, para o programa que está sendo executado na ESP32. Então, naquela situação, o ESP32 não consegue conectar diretamente no banco de dados MySQL. Por isso que nós utilizamos aquele programa em PHP como um intermédio. Ele faz uma ponte entre a ESP32 e o banco de dados. Aqui, nós temos um pacote Python que faz essa ponte. Então, nós enviamos dados diretamente para este banco de dados. Do outro lado, desta arquitetura, deste sistema, nós teremos um usuário. Esse usuário vai ser um programa de computador, também em Python. E esse computador, onde o programa está sendo executado, tem a capacidade de conectar na internet. Então, ele tem a capacidade de conectar a esse banco de dados MySQL. Nesse computador, vai estar executando... Nesse computador, será executado um programa em Python. E esse programa em Python, utilizará o Pandas. E vocês verão que o Pandas tem a capacidade de se conectar a esse banco de dados MySQL. Então, o Pandas vai buscar, vai puxar esse banco de dados. E, a partir daí, nós podemos fazer uma série de análises desses dados que estão armazenados. Nós temos uma restrição para utilizar esta arquitetura. O banco de dados que nós iremos utilizar, ele precisa permitir o acesso de computador e dispositivo que esteja externo ao servidor. Ou seja, nós precisamos de um banco de dados que permita ser acessado externamente. No exemplo anterior, nós não precisamos desta requisição, porque o programa em PHP e o banco de dados estão no mesmo servidor. Então, nós temos um acesso local ao banco de dados MySQL. Aqui não. Como a Raspberry Pi vai conectar diretamente a esse banco de dados e esta Raspberry Pi e o servidor estão em redes diferentes, nós precisamos que esse banco de dados permita acesso externo. E, normalmente, esse acesso externo só é possível em serviço de hospedagem pago ou quando nós utilizamos um servidor próprio. Como eu vou utilizar um serviço de hospedagem pago, nós não teremos esse problema de acesso externo. No meu caso, esse acesso externo, ele é permitido. Para desenvolvermos o nosso sistema embarcado com a tecnologia de internet das coisas, a primeira tarefa que precisamos executar é criar o nosso banco de dados e configurá-lo. Para isso, vocês precisam acessar o painel de controle do serviço de hospedagem que vocês estão utilizando. Para essa aula, eu vou usar um serviço de hospedagem da Hostinger e vocês estão vendo aqui o painel de controle que eu tenho acesso. Temos uma opção referente a banco de dados MySQL. Vou clicar. Preciso definir um nome para o meu banco de dados. Meu banco de dados será um número referente ao meu número de usuário underline ING733. Preciso criar um usuário para o meu banco de dados. Novamente, é o meu nome de usuário na Hostinger underline André. Preciso criar uma senha para acesso a esse banco de dados. Vou utilizar esta senha. Banco de dados criado com sucesso. Lembrando que o painel de controle pode ser diferente dependendo do serviço de hospedagem que vocês estão utilizando. No meu caso, eu tenho a opção de MySQL remoto. Ou seja, eu posso acessar este banco de dados externamente ou um computador qualquer, em qualquer local do planeta, pode acessar esse banco de dados diretamente. Inicialmente, nós não precisamos de acesso remoto ao banco de dados. Então, não veremos esta opção. Para a Raspberry Pi, eu irei precisar vir até esta opção e fazer a configuração para que a Raspberry Pi consiga acessar este banco de dados de forma remota. Quando nós temos um banco de dados MySQL, nós temos um administrador para este banco de dados e o nome comum para este administrador é o phpMyAdmin. Então, vou clicar aqui. Nós estamos trabalhando com este banco de dados, underline ng733. Vou entrar no phpMyAdmin. Esta é a interface do phpMyAdmin. nós temos já um banco de dados ng733. Porém, um banco de dados pode ter várias tabelas. Então, nós precisamos agora criar uma tabela e eu vou chamar esta tabela de DHT22. Esta tabela terá quatro colunas. Vou clicar em executar. Surge esta tela. Nós precisamos aqui dar nome a cada uma destas tabelas, definir o seu tipo e fazer alguma outra configuração. A primeira tabela eu vou chamar de ID. Vai ser um identificador do meu dado. Então, cada dado terá um ID, um identificador único. Para ele ser único, ele precisa ser primário e para que o próprio sistema, o próprio banco de dados, mas que ele auto-incremente este identificador, eu preciso clicar nesta opção de auto-incremento. Ele vai ser do tipo inteiro e podemos colocar aqui um comentário ID do dado. A segunda coluna eu vou chamar de data hora. Ela vai ser do tipo time timestamp e ela vai ser com valor pré-definido curt timestamp. O que significa isso? Ela sendo curt timestamp, quando a informação chegar no banco de dados, nós vamos pegar a data e hora que essa informação chegou no banco de dados e vamos colocar nesta coluna. Isto significa que o ESP32 não precisa enviar qual a data e hora aquele dado foi coletado. O próprio banco de dados vai ficar encarregado disso. Então, data e hora de chegada do dado. na terceira coluna nós teremos temperatura vou chamar de temp vai ser um float eu posso definir o número de casas então serão cinco dígitos no total sendo dois dígitos após a vírgula então seria temperatura essa temperatura vai ser obtida pelo DHT22 então vai ser uma informação enviada pelo ESP32 teremos uma coluna UMI do tipo float com tamanho 5,2 e ela vai receber a umidade também medida pelo DHT22 vou clicar em guarda ok nosso banco de dados já está configurado ID do dado data e hora temperatura e umidade banco de dados criado agora nós precisamos desenvolver os dois programas em linguagem PHP que será executado por esse mesmo servidor para desenvolver um programa em linguagem PHP vocês podem usar um editor de texto qualquer vocês podem usar o Word um bloco de notas eu especificamente utilizo o notepad mais mais visto que este editor identa organiza o nosso programa e reconhece qual linguagem de programação estamos utilizando o meu arquivo tem o nome send underline DHT ponto PHP PHP porque nós estamos com o programa em linguagem web PHP todo programa PHP deve iniciar com menor interrogação PHP e finaliza com interrogação e o sinal de maior então esta estrutura define o início e o fim do programa na linguagem PHP nós também não precisamos definir qual tipo de variável estamos trabalhando porém em linguagem PHP toda variável inicia com cifrão estou definindo aqui cinco variáveis referentes à conexão com o banco de dados aquele banco de dados que nós acabamos de implementar a primeira variável se refere ao nome do usuário do banco de dados e esse nome de usuário é este código underline andré a segunda variável é a senha para acesso ao banco de dados esta senha que eu defini a terceira variável é o endereço é o host do banco de dados como este programa php estará sendo executado no mesmo servidor onde está o banco de dados significa que este programa ele é local ao banco de dados então por isso eu posso usar local host em uma outra situação se eu estivesse um banco de dados sql em um servidor e este programa php estivesse sendo executado em um outro servidor aí sim eu precisaria aqui informar qual o endereço do servidor por exemplo o meu serviço de hospedagem permite acesso remoto do banco de dados e o endereço para acessá-lo é este endereço aqui sql 509. main host .eu então se eu estiver fazendo um acesso remoto do meu banco de dados eu preciso usar este endereço e não local host eu tenho uma variável name para o nome do meu banco de dados o nome do meu banco de dados é eng733 eu tenho uma variável table para o nome da minha tabela minha tabela se chama dhd22 esta linha de comando é para abrir a conexão com o banco de dados então a minha conexão se chamará com eu uso a função mysqliconnect da linguagem php e eu informo o endereço do meu servidor o usuário a senha e o nome do meu banco de dados em seguida eu vou definir duas variáveis uma variável temp e uma outra variável um estas variáveis estão recebendo o valor de temperatura e umidade que está sendo passado pela esp32 utilizando o método get como funciona isso na esp32 nós vamos desenvolver um código de forma que a esp32 acesse esse site essa página web htttp 2. barra barra andrecoelho ponto xy então esse andrecoelho ponto xy seria o meu site a minha página web dentro dessa página web eu vou criar um diretório eng733 e dentro desse diretório eu vou colocar este arquivo send tht ponto php então a esp32 vai chamar uma página web e essa página web será exatamente esse código aqui que nós estamos estudando agora a esp32 vai chamar esse site ela vai fazer uma requisição desse site quando eu falo que a esp32 vai acessar o site seria a mesma forma de vocês abrirem o navegador e acessarem o site da universidade de vocês nós estamos fazendo a mesma coisa porém aqui como nós estamos usando um programa de computador esse acesso a página é feito de forma automatizada eu vou então acessar essa página esse site senddht.php e eu vou passar nesse acesso a página a informação de temperatura e umidade que a esp32 acabou de ler acabou de obter do dht22 isto que é o método get eu acesso um site e eu passo informações no endereço que eu estou acessando esse site então por isso que existe essa interrogação temp é igual o valor de temperatura vai estar aqui no local do xx.yy e comercial umi é igual a tt.uu então lá no programa que estará sendo executado no esp32 nós vamos criar toda uma rotina todo um código para gerar este endereço e nós vamos fazer uma requisição para que a esp32 acesse esse endereço como eu estou passando informações no endereço no endereço da página eu uso este comando cifrão underline get e eu vou obter essas informações então essa informação de temperatura que está sendo passada aqui eu vou pegar ela e colocar na variável temp este valor de umidade que está sendo passado aqui após umi eu vou pegar esse valor e guardar na variável umi aqui eu estou passando duas variáveis vocês poderiam passar uma dez cem quantas variáveis vocês precisarem agora eu preciso fazer uma requisição no banco de dados para inserir uma nova linha e quando eu inserir uma nova linha eu vou colocar esta informação de temperatura e umidade primeiro eu seleciono em qual tabela eu quero inserir uma nova linha então eu vou inserir na table que é a tabela DHT22 em seguida eu vou inserir nessa tabela nas colunas temperatura e umidade os valores de temperatura e umidade que foram enviados pelo ESP32 com isso com essas duas linhas de comando eu abro a minha tabela e insiro uma nova linha então eu vou inserir uma linha de informação a mais a cada requisição como eu abri o banco de dados nós vamos fechar esse banco de dados e eu vou escrever dado enviado com sucesso para escrever para imprimir na linguagem PHP nós usamos o comando echo então echo dado enviado com sucesso então este é o programa para enviar uma informação para o banco de dados como nós vimos na aula teórica esse programa PHP ele vai ser uma ponte um intermediador entre a SB32 e o banco de dados este nosso servidor irá executar ainda um segundo programa PHP ou seja é um segundo site esse site vai ser um site para o usuário do sistema o usuário vai acessar o endereço e vai obter a última informação de temperatura e umidade que foi inserida no banco de dados então ele vai receber a última informação para simplificar eu desenvolvi esse programa para obter apenas a última informação no banco de dados mas vocês poderiam criar um programa em PHP para obter todas as informações que estão no banco de dados vocês poderiam criar um programa com gráficos que seriam apresentados no navegador que nós iremos utilizar para acessar esse site novamente eu estou criando variáveis referentes a conexão com o banco de dados similar ao programa anterior esta linha de comando é para conectar ao banco de dados eu vou fazer uma requisição para obter o dado de maior ID o dado com maior ID é o último dado que está no banco de dados então eu vou selecionar da tabela DHT22 vou ordenar pelo ID em ordem descendente ou seja o primeiro dado vai ser o dado mais atualizado eu vou fazer uma requisição para obter este dado mais atualizado eu vou guardar este resultado em result e eu vou criar uma lista com este último resultado então eu vou criar uma lista last data e o que terá nessa lista o primeiro elemento da lista ou seja o last data na posição 0 é o ID do ponto na posição 1 eu tenho data e hora na posição 2 eu tenho temperatura e na posição 3 eu tenho umidade eu vou imprimir isso na minha página web então eu estou criando aqui uma página web muito simples um site muito simples como eu já comentei para escrever para criar uma página web e eu escrever lá naquela página o conteúdo da página eu uso eco então eu vou escrever ID dois pontos essa sintaxe menor H3 maior são sintaxes da linguagem PHP e também da linguagem HTML onde que nós definimos o tamanho da fonte do texto que será impresso então eu tenho H3 é um texto de um certo tamanho como eu estou usando aqui H5 H5 é um texto menor então eu vou imprimir ID dois pontos vou imprimir o valor de ID que está no banco de dados vou imprimir data e hora e vou imprimir o valor de data e hora que está no banco de dados. Vou imprimir o texto temperatura, vou imprimir o último, vou imprimir o texto temperatura, vou imprimir o valor de temperatura que está na última linha do banco de dados. Vou imprimir umidade e vou imprimir o valor de umidade. Em seguida, eu vou fechar o meu banco de dados, eu vou interromper a conexão. De volta ao painel de controle do meu serviço de hospedagem, agora nós precisamos colocar estes dois programas PHP no meu servidor. Temos aqui uma aba arquivo e algumas ferramentas de gerenciamento de arquivos. Vou abrir. Vou clicar nesta pasta. Aqui estão os diretórios de arquivos que estão no meu servidor. Já está aqui o diretório ing733. Dentro desse diretório, eu vou colocar aqueles dois arquivos PHP. Vou clicar em Upload Files. Vou selecionar os arquivos que estão no meu computador. O arquivo SendDHTPHP e o arquivo GetLastDataPHP. Vou abrir. Vou fazer o Upload. Ok. Os arquivos estão no meu servidor. Nós podemos fazer um teste inicial e verificar se o banco de dados MySQL e se os programas PHP estão funcionando corretamente. Ainda no navegador, eu vou acessar este endereço, este programa PHP e enviar um dado. Seria similar ao que o ESP32 irá fazer. Então, eu vou acessar o site andreacoelho.xyz barra ing733 barra sendDHT.PHP. Interrogação. Um valor de temperatura qualquer, 25.4. E umidade igual 75%. Vou clicar em Enter. Como eu já comentei, isto significa que eu estou acessando o meu site, especificamente eu estou acessando a página sendDHT e eu estou passando temperatura e umidade neste acesso. Para eu gerar este texto, dado enviado com sucesso, eu coloquei no código aquele eco dado enviado com sucesso. Vamos enviar um segundo dado. 25. 70. Dado enviado com sucesso. Vamos. Vamos. No banco de dados, vou atualizar. Observem que surgem duas linhas de dados no nosso banco de dados. Uma primeira linha com ID2. Esse dado foi enviado às 18 horas e 21 minutos. Agora são 15h23. Esse banco de dados está com horário UTC. Então, sempre estará três horas adiantados do meu relógio. Temperatura 25.4. Umidade 75. Logo em seguida, eu enviei um outro dado, às 18h22. 25 graus e 70% de umidade. Isso significa que o programa PHP e o banco de dados estão funcionando. Agora vamos testar o outro programa. O outro programa é... O outro programa está na página, no endereço. André Coelho, .xyz, ng733, get last data, .php. Também está funcionando. Ele mostrou o último dado que está armazenado. O último dado tem o ID3. Ele foi enviado nesta data e hora. Este é a temperatura e esta é a umidade. Com isso, nós vemos que banco de dados e programas PHP estão funcionando. Agora, nós precisamos fazer um programa no ESP32 para automatizar este envio do dado. Este é o programa que será executado pelo ESP32. Esse programa tem duas funções. Obter temperatura utilizando o sensor DHT22 e fazer uma requisição para enviar estes dados em intervalos de tempo pré-definidos. Vamos estudar o código. Nós precisamos usar internet para fazer este envio de dados. Nós vamos usar internet sem fio. Então, eu incluo a biblioteca Wi-Fi para usar o Wi-Fi do ESP32. Eu vou importar a biblioteca HTTP Client para fazer acesso a página web. Vou incluir a biblioteca DHT para usar o sensor DHT22. Aqui eu configuro o nome e a senha da minha rede Wi-Fi. Aqui eu tenho uma string com o nome serveName. E essa string tem o endereço do servidor. Observem que é exatamente aquele endereço que eu usei no teste manual. htttp 2. barra barra andreacoelho.xyz barra eng733 barra send underline DHT.php interrogação temp igual. Então, esta variável ela termina aqui. ao longo do código eu vou complementar esta string para que ela tenha este formato e em seguida eu faço o envio. Eu crio uma segunda string link send igual e este string será vazio. aqui eu estou configurando o sensor DHT. Eu configuro o pino onde ele está conectado na minha esp32. No caso, ele está no pino 23. Aqui eu defino qual tipo de DHT eu estou usando. eu estou usando o DHT 22, vocês poderiam usar o DHT 11 ou um outro sensor qualquer. Eu crio um objeto DHT informando o pino e o tipo de DHT. Eu vou criar duas variáveis, uma temp e uma UMI. Eu vou fazer um programa sem usar delay ou utilizando o mínimo delay. Então, eu vou criar duas variáveis, uma último tempo de envio e uma outra último tempo de leitura. para fazer solicitações em intervalo de tempo pré-definido sem usar delay. Aqui eu defino uma variável LED pin 2 e o estado desse pin e o estado desse LED inicial é low. Com isso, eu vou fazer o LED interno do esp32, que está no pino 2, piscar para indicar que o esp32 está funcionando. Inicio a comunicação serial. Espero 10 segundos. Eu vou fazer um pisca LED, ou seja, eu vou fazer o LED ligar e desligar 10 vezes. Enquanto isso, eu vou imprimir asterisco. Vou desligar o LED. Vou imprimir um espaço vazio com quebra de linha. Vou iniciar o DHT 22 e vou chamar a função para iniciar o Wi-Fi. Aqui está a função inicia Wi-Fi. Primeiro, eu vou forçar a desconexão de qualquer rede. Isto é uma forma de segurança. Em seguida, eu vou imprimir conectando em e vou falar em qual rede ela está tentando conectar. Para eu iniciar o Wi-Fi, Wi-Fi.begin, eu informo o nome da rede e a senha da rede. Enquanto estiver no processo de conexão, eu vou esperar 500ms e vou imprimir ponto. Quando eu conectar, eu vou imprimir conectado na rede, o nome da rede. E eu vou falar qual é o IP local da minha esp32 na minha rede. Vou aguardar 2.500 milissegundos ou 2 segundos e meio. Aqui está a Void Loop. Eu tenho dois loops sem usar delay. Um primeiro loop é para fazer leitura de temperatura e umidade a cada 5 segundos. Quando o tempo atual menos o último tempo de leitura for maior que 5.000, esta afirmação será verdadeira. Ele vai mudar o estado do LED. Se estiver ligado, vai ficar desligado. Se estiver desligado, vai ficar ligado. Eu vou trocar este estado para a próxima vez que esta condição for verdadeira. Eu vou ler o valor de temperatura e umidade que está sendo medido pelo DHT22. Então, eu uso estas duas funções da biblioteca DHT e eu guardo temperatura e umidade. Eu faço uma verificação se os valores lidos são válidos. Então, se o DHT me informar um valor que não é verdadeiro, que não é válido ou umidade não válido, eu vou imprimir falha na leitura e vou esperar um segundo. Então, eu vou repetir após um segundo e tentar fazer uma nova leitura. Quando eu obter valor válido, eu vou imprimir temperatura, imprimir esse valor, imprimir umidade, imprimir o valor de umidade. E vou atualizar último tempo leitura com o valor atual do sistema. Com isso, eu faço que esta condição seja verdadeira novamente a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, a SP32 vai executar este código sem usar delay. Com isso, nós já vimos que, não usando delay, nós não atrapalhamos o funcionamento do resto do código. Um segundo loop é para fazer o envio do dado a cada 30 segundos. Então, o SP32 vai ler a cada 5 segundos e a cada 30 segundos ele vai fazer uma... E a cada 30 segundos ele vai fazer um envio. Se tem conexão de Wi-Fi, eu vou criar um cliente Wi-Fi, vou criar um objeto HTTP. Eu preciso preparar o endereço que eu vou acessar este endereço aqui. Então, eu faço link send igual a server name, que é exatamente essa string. Eu vou somar o texto da temperatura. Então, eu transformo o valor de temperatura obtido pelo DHT22 em um texto e incremento em server name. coloco o texto e comercial uma igual e coloco o texto que refere ao valor de umidade. Então, eu transformo o float umidade em string umidade. Então, este é o endereço que vai ter exatamente este formato. Eu vou imprimir link gerado. Vou imprimir qual é esse link. E eu faço a comunicação, ou seja, eu conecto com o servidor passando esse link. http.beginclient e eu envio esse link, ou seja, é o mesmo procedimento de acessar um site. Fiz o envio. Eu posso verificar se esse envio, se essa requisição teve sucesso ou falha. Eu consigo fazer isso por meio do HTTP response code, que é o código de resposta. Se esse código de resposta tem número 200, significa que foi enviado com sucesso. Se foi enviado com sucesso, eu vou atualizar a variável último tempo envio para que esta estrutura seja válida somente daqui a 30 segundos. Se não enviou com sucesso, se teve qualquer falha, eu vou esperar 15 segundos e fazer uma nova tentativa de envio. E eu vou finalizar a minha conexão HTTP. Se durante esse procedimento, se durante os loops, perdeu a conexão com o Wi-Fi, eu vou esperar 15 segundos, vou imprimir o Wi-Fi desconectado. Vou apagar o LED e eu vou chamar a função Wi-Fi. Então, eu vou reconectar com o meu Wi-Fi. Então, este é o código. Vou ligar a minha ESP32. Esse código já está sendo executado nela. Vou abrir o monitor serial. Imprimindo asterisco. Conectado em ALFC. Conectou na rede. Este é o IP local da minha ESP32. teve duas falhas para ler o DHT22. Em seguida, mostrou o valor, o valor de temperatura e umidade. Temperatura e umidade. Observem que ele gerou o endereço. André Coelha.xyz barra eng733 barra send DHT. PHP. Temp igual a 25.9, que foi o último valor que ele leu. Umidade 68.9. O HTTP response code é 200. Então, significa que teve sucesso no envio. Então, este dado já está no banco de dados MySQL. Ele fez nova leitura. Teve algumas falhas na leitura. Fez outra leitura. Teve falhas. Aqui, ele gerou o link novamente. Como teve falha na leitura. O valor de temperatura e umidade é um NAN. Not a number. Ou seja, não é um número. Mesmo assim, ele enviou com sucesso. Fez várias tentativas de leitura. Isso significa que está tendo problema no meu sensor DHT. Ele está falhando muito. Aqui, um valor de temperatura e umidade. Gerou o link. Enviou com sucesso. Um outro envio de uma informação que não é um número correto. Auto rolagem. Então, senão, para me acompanhará-lo. Agora, o senhor, nós temos uma informação obrigatória. Aqui, um資inho para uma 알as que não opt lang ORTO часов tem para nós. Aqui tem atenção. Cooperar a pregação das pesquisas. Gente dele deve ser lou reporting-as recent varias da Посол! étais aos pressionários. Sim. Our time do nossouu. Um cheese tome-as capturar. Observem que o código está funcionando e os envios de informações estão sendo realizados Voltando no banco de dados Eu vou atualizar Aqui está Observem que a cada 30 segundos chega um novo dado aqui no meu banco de dados Acessando a página getlastdata.php O último dado enviado tem o ID 12 Agora já está no ID 13 Isso significa que o nosso sistema está funcionando perfeitamente E vocês observam que usando esta mesma estrutura, esta mesma tecnologia que eu apresentei para vocês Vocês podem modificá-la em função do sensor que vocês estão usando Aqui eu estou enviando temperatura e umidade Vocês poderiam enviar qualquer informação que vocês desejem monitorar Enquanto isso já foram enviados dois novos dados Já estamos no dado número 15 E o programa na ESP32 continua sendo executado com sucesso Agora vamos desenvolver o nosso segundo sistema embarcado Onde que utilizaremos Raspberry Pi para ler temperatura e umidade do DHT22 E nós enviaremos as informações diretamente para o banco de dados MySQL Utilizando o Python MySQL Connector Primeiro, nós precisamos configurar o nosso banco de dados para um acesso remoto Para que a Raspberry Pi tenha permissão para acessar este banco de dados Basta clicar em qualquer host e selecionar o banco de dados que eu quero permitir acesso remoto Já estava configurado Eu tenho a possibilidade de acesso remoto ao meu banco de dados em G733 Aqui está o DEB sendo executado pela minha Raspberry Pi Este é o programa que eu desenvolvi para este exemplo Então é um programa para enviar dados para um banco de dados MySQL Utilizando o Python Para fazer isso eu preciso da biblioteca MySQL Connector Para instalar MySQL Connector Python Também nós precisamos do Adafruit DHT É um pacote que nos permite fazer leituras do sensor DHT22 Estou importando o pacote time Primeiro nós vamos configurar o nosso sensor O nosso DHT sensor, o nosso objeto DHT sensor será Adafruit underline DHT ponto DHT22 O meu sensor está no pino BCM2 Então DHT pin é igual a 2 Eu preciso criar uma conexão com o meu banco de dados Minha conexão se chamará MyDB é igual MySQL ponto connector ponto connect Eu informo o host, o endereço do meu banco de dados O meu endereço para acesso remoto é este daqui O usuário está aqui A senha e o nome do meu banco de dados Aqui está Eu vou imprimir as informações do meu banco de dados Para fazer uma conferência Eu vou criar um executor para executar funções relacionadas ao meu banco de dados Primeiro eu vou mostrar as tabelas existentes nesse banco de dados Então MyCursos que é o executor ponto execute show tables Será uma lista de tabelas Então for x em MyCursos eu vou imprimir estas tabelas Em seguida eu inicio um loop para ler temperatura e umidade E enviar para o banco de dados Eu vou enviar a cada 5 segundos Aqui eu tenho um loop com K menor que 5 Então eu vou fazer 5 envios Primeiro eu preciso obter umidade e temperatura do DHT22 Então no pacote Adafruit DHT existe a função read-retry Eu informo o sensor e o pino onde o sensor está conectado Se os valores de temperatura e umidade são válidos Eu vou imprimir temperatura e umidade Se for inválido, se tiver algum erro Eu vou imprimir falha Aqui eu tenho uma estrutura condição if Que é válida a cada 5 segundos Então a cada 5 segundos Eu vou incrementar K Vou incrementar último tempo Eu vou criar uma inserção de dados Então eu vou criar aqui uma variável SQL Eu vou inserir na tabela DHT22 Na coluna temperatura e umidade Os valores de temperatura e umidade Observem que a sintaxe é muito similar ao programa PHP E tem que ser similar Porque tanto o Python quanto o PHP Está na verdade se comunicando com o banco de dados Mais SQL Que utiliza a linguagem SQL Eu vou imprimir A variável K E vou imprimir esta mensagem SQL Eu vou executar o envio de informação MyCurso.execute.sql Eu vou efetivar este comando E eu vou mostrar a informação De quantas linhas de informação foram inseridas Finalizando os 5 envios Eu vou imprimir finalizando Vou finalizar o executor Vou fechar o meu banco de dados E vou sair Vou aumentar para 10 Vamos enviar 10 informações para o banco de dados Enviou a primeira Enviada com sucesso Enviou a segunda Terceira Quarto Finalizando os 10 envios Programa finalizado Voltando ao PHP MyAdmin Tabela DHT22 Vou mostrar Todas as informações que estão No banco de dados Até o momento já existem 35 informações No banco de dados Sendo que As 10 últimas Foram enviadas Nos últimos instantes De tempo Isso significa Que a Raspberry Pi Está conseguindo Enviar dados Com sucesso Para o banco de dados MySQL Posso Usar Aquele site Aquele programa PHP Para obter A última Temperatura E umidade Que está no banco de dados Aqui está ela A ID 35 Enviada As 19 horas 49 minutos E 48 segundos Lembrando que Este horário É o horário UTC Temperatura E umidade Agora Vamos desenvolver Um programa Também em Python Para ler Todas as informações Que estão no banco de dados E processar Estas informações Estou aqui No Windows Estou usando O IDLE3 Que é o interpretador Python Para o Windows Eu desenvolvi Este programa É um programa Que vai ler Todos os dados Que estão no banco de dados MySQL Eu vou usar Para processar Estes dados Para processar Este banco de dados O Pandas Então eu importo Pandas Eu também importo MySQL Connector Aqui Para o meu Windows Então eu preciso Instalar o MySQL Connector Também no meu Windows Vou importar O Matplotlib Para plotar O gráfico Eu vou criar A minha conexão Similar ao que Acabamos de ver Na Raspberry Pi Aqui a minha conexão Se chamará MyDB Eu vou selecionar A tabela DHT22 Eu vou usar O recurso Do Pandas Read SQL Então eu vou ler O meu banco de dados SQL E trazer ele Para um banco de dados Do Pandas Este banco de dados Se chamará DHT Eu vou fechar A conexão Com o meu banco de dados Eu vou imprimir O banco de dados Eu vou obter As variáveis Que estão Nesse banco de dados Então eu tenho O ID Que vai ser A coluna ID Data e hora Coluna data e hora Temperatura Coluna temp Umidade Coluna UMI Eu vou gerar Um gráfico Para temperatura E um gráfico Para umidade Vou executar Aqui está O banco de dados 35 informações Como vimos No banco de dados 35 informações Como nós vimos No PHP MyAdmin Aqui está o gráfico Das temperaturas Em alguns momentos Enviou-se Informação inválida Foi Naquele Exemplo Do SP32 Então o SP32 Enviou duas informações Note a number O SQL Entendeu como zero Exceto isso As 33 Informações Tem temperatura Próximo A 25 graus Da mesma forma Umidade Duas informações Umidade inválida Umidade Próximo De 70% Então esta é a forma De Enviar dados Para o banco de dados E analisar os dados Utilizando Linguagem de programação Python Por meio do Pacote MySQL Connector Com isso nós finalizamos Essa aula Bons estudos E até a próxima Programa Para o banco de dados Obrigado.